Não sei se o golpe de Estado na Turquia foi encenado pelo próprio regime para proporcionar poderes extra-constitucionais ao Presidente Erdogan, sei que o que está agora a suceder na Turquia é razão mais do que suficiente para ficarmos muito atentos ao que dali ainda há de vir. Tudo indica que fatalmente a Turquia deixou de ser um parceiro fiável para o Ocidente, mas não espero mais nada além do que algumas declarações de indignação previamente negociadas entre o orador e o alvo dessas mensagens. É evidente que os inimigos do Ocidente estão a esfregar as mãos de contentamento, isto causa algum embaraço político à União Europeia, provoca alguma complicação à manobra dos militares da NATO, mas também vos digo que não é por passar a ser uma ditadura que a Turquia vai ser completamente ostracizada pelos seus atuais parceiros. A NATO, por exemplo, já conviveu com outras ditaduras no passado, a de Salazar, nomeadamente, e evidentemente a União Europeia e os Estados Unidos, onde encontrar um discurso pragmático e cínico quanto baste, que justifica a manutenção das relações económicas e políticas de proximidade com a Turquia. Há um único fator, julgo eu, que pode vir a desequilibrar este balanço político, que é o radicalismo islâmico cada vez mais identificado com o regime turco. E esse desequilíbrio pode provocar a guerra.